Empadão cremoso com massa de 3 ingredientes. Quer aprender a fazer o empadão mais gostoso e mais fácil do mundo? Vem comigo! Meia xícara de margarina ou manteiga, uma caixinha de creme de leite, duas xícaras e meia de farinha de trigo. E para dar um saborzinho que a gente vai colocar uma pitadinha de sal. Aí a gente vai misturar bem ela aqui, não precisa sovar. Pra você ver como que é muito simples. Assim que misturar bem eu já mostro o ponto pra vocês. Pessoal, ó, esse é o ponto, ó, pode ver que não gruda. Agora a gente vai enrolar ele aqui num prático filme. E vamos levar pra geladeira, ó, freezer por 20 minutos ou geladeira por uma horinha, beleza? Agora vamos colocar aqui uma panela, um quarto da xícara de óleo, uma xícara de cebola ralada. Já douramos bem aqui a nossa cebola, vamos colocar agora uma colher de chá de alho. Esse alho aqui já vem com um pouquinho de sal. O nosso frango desfiado. Ó, vamos temperar agora com uma colher de sopa de colorau, uma colher de chá de orégano, uma colher de chá rasa de pimenta do reino e uma pitadinha só de sal, pessoal. Pode jogar aí, ó. E agora a gente vai colocar aqui uma lata de milho, colocar aqui cheiro verde a gosto, salsinha e cebolinha. O requeijão. Ó, o requeijão cremoso. Pode colocar o potinho aí, ó, creme de leite. Um pouquinho menos da caixinha. Uma xícara de molho de tomate. Agora a gente vai misturar tudo isso aqui. E eu tenho certeza que vai ficar um frango maravilhoso. Já estiquei bem aqui a nossa massa, tirei ela da geladeira. Tem que esticar maior do que a forma. E pra gente colocar ela na forma agora, a gente vai dobrando ela. Desse jeito aqui, ó. E vem desenrolando. Olha isso, pessoal. Tomatinho certinho. Agora a gente vai endireitando ela aqui. Pincelado aqui com um pouco de gema. Pra gente tá conseguindo depois grudar a nossa massa. Agora a gente vem com o frango. Pra tá recheando aí o nosso empadão, ó. Agora a gente vai vir recheando, ó. Com um pouco de requeijão cremoso. Ou catupiry. Tanto faz. Só vem passando aqui, ó. Até chegar lá no final. Dei uma pincelada aqui. Fiz uma decoração. E agora a gente vai levar lá pro forno. Avalizei. Passei um ovo aqui em cima. Deixei ali de 30 a 40 minutos no forno. E pré-aquecido a 180 graus. Agora a gente vai ver como ficou aqui o nosso empadão. Então, pessoal. Olha como ficou aí o nosso empadão, ó. Top, né? Bem recheado. Douradinho. Espero que tenham gostado. Grande beijo. Grande abraço. Falou. Falou. Pó full. Tempo. 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 Obrigado.